No QUERO SER UM YOUTUBER Dessa semana Não pegou uma visualização no meu vídeo E eu vou aí pro meio do nosso Olha o trem, entendeu? Eu tô falando que é legal Eu não consigo de chitar rápido, entende? Eu só queria fazer mais amigos, entende? Mostrar... Eu queria atenção, cara Aqui é o like Você dá like aqui e você aqui Aqui, tá entendendo? Já tô no trem Não dá mais Não pegou uma visualização no meu vídeo E eu vou aí pro meio do mato agora Pra um lugar que não tem a internet, entende? Nem você assistiu seu vídeo Eu já... Eu cansei Eu vou me esconder e nunca mais voltar Youtube não é pra mim Tchau Eu... Não dá mais Você por acaso assiste seu próprio vídeo? Porque assim É muito importante Que depois que ele passou por todas as etapas Desde você escrever o roteiro Caso você escreva O que eu acho muito importante Seja depois de você gravar Depois de editar Depois que o vídeo tá pronto, lindo, maravilhoso É bom que a gente dê aquela assistida de novo Então se nem você Assiste o seu próprio vídeo Quando ele tá finalizado Porque as outras pessoas deveriam assistir E aqui eu tenho um exemplo muito bom Que é do meu canal E também do canal do Marcel Cume do Santo Papo Sempre Sempre Que a gente termina de fazer o upload do vídeo A gente manda um pro outro A gente manda pra alguns outros amigos A gente manda pra alguns conhecidos Alguns amigos até que a gente fez dentro do Youtube E antes que o vídeo seja publicado A gente tem sempre no mínimo De 8 a quase 18 visualizações Nesse vídeo De pessoas diferentes Incluindo nós mesmos Pra ter certeza Que aquele conteúdo tá bacana Pra ter certeza Que aquilo É... Tá entregue de uma forma Que o nosso público vai entender Entendeu? Sem que a gente precise simplesmente soltar E joga a bomba lá E vamos ver o que que dá Vai, vamos ver se ficou bom ou não Não, a gente já tem uma ideia Se o negócio vai dar certo Ou não Se tá bom ou não Olha essa carta Eu... Não dá, né? Eu também não clicaria em nada disso Pelo amor de Deus Olha pra isso, meu Eu não vou clicar As vezes o teu vídeo tá animal Sério, tá sensacional Você passou semanas fazendo aquele negócio Ou mesmo que foi dias Mas tá sensacional o seu vídeo E aí, na hora que você vai fazer A capa desse vídeo Você vai lá e faz correndo Faz enquanto o vídeo tá fazendo o upload Por quê? Você já gastou tanta energia fazendo o outro Você fala Ai não, agora eu tô com preguiça de fazer a capa Ai, agora eu tô com preguiça de fazer o título desse vídeo Cara, a porta de entrada de qualquer usuário É pela capa e o título Então a gente tem que gastar uma energia aí Grande pra fazer essa parte Porque ele que vai garantir as visualizações Que as visualizações entrem e cheguem no nosso vídeo E essas visualizações se transformem em inscrições Em fãs E aí sim, de fato, o nosso canal vai começar a crescer Então a gente não pode deixar pra fazer alguns detalhes Como a capa e o título De última hora correndo rápido Como uma etapa que pudesse ser pulada É importante E aqui eu nem vou falar de título e do meu treinamento Fórmula do Clique Títulos Irresistíveis Que vocês já devem tá cansado de saber Então www.escola.com.br Vai lá se você não foi E claro, se você tá gostando das dicas desse vídeo até aqui Não esquece de assinar a chamada dessa aula Clicando no like aqui embaixo Eu não consigo digitar rápido, entende? É, fazer título, descrição, imagina Eu nem falei ainda do card Da tela final, entende? É muita coisa, meu Essa foi uma coisa muito curiosa Que eu descobri meio que sem querer Porque eu nunca fiz isso que eu vou te falar agora Mas eu descobri que várias pessoas fazem E às vezes não fazendo Porque não sabem que podem fazer por outros métodos Que é justamente por falta de atenção Ou falta de conhecimento Achar que o vídeo tem que ser upado Ou seja, você tem que mandar ele pro YouTube Já público Pra ele não prejudicar a entrega A entregabilidade desse vídeo Então eu tava conversando com um canal Que é o Fala Dantas É um canal bem grande já também E a gente tava lá trocando essa ideia no WhatsApp Trocando experiência Coisas que a gente faz que a gente não faz Coisa que eu recomendo muito Encontre outros YouTubers Pra você conversar E trocar essas experiências É muito importante isso Para que os dois Aprendam mais E cresçam mais Né? Sabendo sobre as coisas da plataforma Mas então O que ela fazia Era Ela jogava o vídeo lá pra upar E enquanto o vídeo tava upando Ela saia no corre, mano Corre pra pôr título Colocar Descrição Tag Subir a A capa Já corre fazer Os cards E as telas finais E eu falei Eu não faço isso Justamente porque A minha internet aqui em casa Eu contratei uma nova E agora eu tenho 50 50 mega de upload, acho E não daria tempo Um vídeo de 5 minutos Ele upa em menos de 1 minuto Então não dá tempo de eu fazer Não daria tempo de eu fazer tudo isso E ela me perguntou Tá, então como é que você faz? E minha resposta foi Eu subo não listado? Daí veio a dúvida dela Ela falou Mas isso aí não vai prejudicar A entrega do meu vídeo? E eu falei Olha, a minha vida inteira Eu subi o vídeo como não listado Ou privado E nunca deu em nada E ela foi lá Subiu como não listado E falou Meu Deus! Era isso que eu precisava Então assim Vai com calma A única coisa que eu tenho a dizer pra você aqui É Cuidado com aquela coisinha Chamada vídeo programado Eu tenho um negócio que é esse programado Que eu nem olho pra ele Então eu não confio no programado Agora no não listado Público e privado Eu, Kaique Estou dizendo a minha opinião, tá? Eu confio só nesses três Atenção! Eu vou te passar agora uma das dicas Que você perdeu lá do meu Instagram Pra você parar de perder O link tá aqui na descrição E também no primeiro comentário destacado De pergunta Eu gosto de me colocar no lugar do visitante O que eu prefiro? Eu prefiro assistir o vídeo Gostar do conteúdo E a pessoa falar Olha, se você gostou Se inscreve aqui Ou começar a pessoa falando Se inscreve Sendo que eu ainda nem sei do que ele vai falar Nem se eu vou gostar Então eu prefiro colocar no final Eu só queria fazer mais amigos Entende? Mostrar Eu queria atenção, cara É normal Eu sou carente Entende? E tudo que eu queria Era, sei lá Dizer onde eu tava O que que eu tava comendo Mas eles só queriam saber Das minhas receitas De bolo mesmo Isso foi Foi muito triste Entende? Pra mim eu não aguentei mais Foco no YouTube é muito importante Eu já falei aqui em outros vídeos sobre isso Mas caso você não tenha visto esses outros vídeos Que eu recomendo você assistir O negócio é o seguinte As pessoas Os usuários Os visitantes Eles abrem vídeos no YouTube Eles entram no YouTube Sempre procurando algo Seja uma videoaula de como fazer um bolo de cenoura Seja um tutorial de algum software de edição Seja pra aprender a jogar algum game Passar alguma fase Ou seja pra humor Ou pra ver alguma coisa pra entretenimento Enquanto a pessoa tá ali almoçando Tá ali com o tempo vago Porém Pessoas não entram no YouTube Pelo menos pra quem tá começando Quem tá com um canal iniciante aí Não entram pra ver nós como pessoas Mas sim um estilo de vida Ou seja, o lifestyle Ah, pô, aquele cara mora lá nos Estados Unidos Então ele mostra o dia a dia dele nos Estados Unidos Isso é um diferencial Isso é uma coisa que não tá no cotidiano De quem aqui no Brasil tá assistindo Então ele mostra as coisas diferentes que tem lá O que ele come de diferente lá Então isso sim é considerado entretenimento Porém nem sempre falar Ah, hoje eu fui não sei aonde comer Ah, hoje eu vou sair pra não sei o que Hoje eu vou assistir o filme e tal E fazer vídeos somente voltados para você Nem sempre no começo é o mais indicado Porque pessoas estão atrás de conteúdo E não atrás de ver o que eu, Kaique, quero fazer Mesma coisa aqui no canal Se semana que vem eu chego aqui e falo Ah, faça um vídeo de coisas presentes Que estou comprando para o Natal desse ano Por mais que alguns de vocês vão ter interesse nesse assunto Porque vocês já estão mais interessados no que eu tenho a dizer Seja lá pelo que for Alguns de vocês que são fãs e mais engajados Vão gostar desse vídeo e vão assistir esse vídeo Porém a grande massa, a maioria das pessoas que consomem Conteúdos aqui do Escola para Youtubers Tem interesse em vídeos sobre Youtube Que foi a proposta inicial Que fez essas pessoas chegarem aqui no canal Então eu não posso simplesmente trocar isso Porque isso pode acarretar justamente na desinscrição dessas pessoas Mas por quê? Não, não Aqui é o like Você dá like aqui e você aqui Aqui, tá entendendo? Mas por que que eu preciso dar like? Eu não consigo entender isso aqui, entende? Você... você não tá vendo? Mas por que eu dar like? Não é possível que você não tá vendo Olha só Aqui tem o polegar pra cima Não faz sentido pra mim Pra você fazer isso? Você clica no polegar Aqui, ó Like Aqui Você tem que dar like Olha aí, até caiu a caneta Meu de céu Saber pedir pros outros as coisas é muito importante Principalmente aqui no Youtube e nos seus vídeos, certo? Uma coisa que eu vejo muito por aí São duas coisas, na verdade Primeiro, pessoas que não pedem Ou seja, não pedem pra pessoa se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar E as pessoas que pedem tudo isso E aqui são dois extremos Quem não pede, deve pedir? Deve Porque muitas vezes, um usuário esquece Ele não tem essa preocupação Com esses dados Com esses detalhes Que nós, Youtubers, devemos ter Afinal, se ninguém se inscreve, ninguém deixa like Ninguém comenta o nosso canal Muitos provavelmente não vai pra frente Então, sim É necessário a gente fazer esses pedidos Essas chamadas Para ação no nosso canal Porém, a gente não pode fazer como muitos fazem Que é fazer aquela patota de coisa Porque acha que é uma coisa que tem que fazer Então, a gente chega no começo Chega no meio Chega no final do vídeo O Youtuber liga aquele botãozinho e fala Não esqueça de se inscrever Deixar seu like Comenta aqui embaixo o que você achou Então, não esquece de se inscrever E compartilhar aquilo com o seu amigo O que é tudo isso que eu te falei? Absolutamente nada Você está dando uma fala pronta Que você acha que as pessoas precisam fazer Porque é só assim que você vai crescer o seu canal Mas, cada pedido para ação Para o usuário Ele deve vir acompanhado de uma boa justificativa Para que essa ação seja feita E outra coisa Nada de patota Quanto mais coisa a gente pede para uma pessoa Em um curto período de tempo Menos chance dela fazer nenhuma Que a gente pediu Então, a gente tem que pedir uma coisa de cada vez Dando um bom motivo para ela fazer E aproveitando essa dica que eu acabei de te dar Não esquece de mandar esse vídeo Para aquele seu amigo Que também é Youtuber E com certeza as vídeos As vídeos As dicas desse vídeo Vão ajudar ele também Vão ajudar o canal dele E a gente se vê na nossa próxima aula E tchau! Tchau!